Foi Jesus, meu Salvador, desvendado em soldado, meu Senhor Mas com todo o meu dia, louco e louco, meu herói E com a sua mensagem, a nossa rei Mãe, a minha vizinha, louco e louco A a sua mensagem, a nossa rei E com a minha vizinha, a minha vizinha Pela graça de Jesus, meu nascimento Nem e mesmo o lado da casa, meu Oh meu, que pode apoiar Mas Jesus, meu Deus, do céu, o abrigo Não somente Jesus, meu Deus, Deus, Deus Pois com tudo é nessa graça eu mais farei Quando em mim chegar o dia Com piúva no meu rei Quando em mim chegar o dia Pela graça de Jesus eu mais farei Aleluia, glória a Deus, adora o nome do Senhor, aleluia Número 56, aleluia Pela moradia Des Peis Pref Oxi Obrigado.